E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago com vocês o vídeo pra gente falar sobre eFootball 2024, porque a galera tá bem ansiosa, esperançosa, eufórica para os conteúdos da Konami. E vamos falar pra vocês sobre o que teremos essa semana, sobre alguns vazamentos, sobre o jogo, tá, rapaziada? Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, vídeo curto, tá, pra não ter muito o que falar. Vamos atualizar vocês sobre essa próxima semana aí, o que a gente deve ter de conteúdo aí sobre o jogo, já que está se aproximando, já estamos quase no começo de setembro, né, cara? E até agora nada, né, Konami? Até agora nada. Quando é que vai chegar os conteúdos, né, velho? Bom, rapaziada, vamos lá, vamos sem perder tempo. Clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder absolutamente nenhum vídeo que eu vou trazer pra vocês aí nos próximos dias relacionados a eFootball, UFL e AFC. Qual é das notícias aqui no canal, eu tô podendo já também trazer os próximos dias PES 2021 de volta, né, cara? Já que o eFootball, mano, é ser bem complicado continuar trazendo conteúdo desse jogo, então talvez a gente resgate PES 2021 pra continuar mantendo a chama do PES Viva aqui no canal, né, cara? Então deixa aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso. Então vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos lá, vamos entender melhor tudo isso que a gente tem pra falar no vídeo de hoje, né, cara? Bom, como vocês sabem, a galera tá muito esperançosa pelo eFootball, né, cara? Pelo eFootball, pelos anúncios do jogo, já que o FIFA já tem mais de um mês, muito mais de um mês, que foi anunciado. Já tivemos aquele trailer, já tivemos o trailer de ProClub, de modo carreira, de tudo, né, cara? E até agora, nada do PES da Konami se pronunciar sobre o novo jogo, né, velho? Nós não tivemos absolutamente nada, cara. Absolutamente nada, né, cara? Absolutamente nada sobre o novo jogo da Konami. Eles não liberaram um teaser, né, cara? Que até essa altura, dia 23 de agosto, já era pra gente ter praticamente tudo, se fosse ainda, na época do PES, já era pra gente ter tudo sobre o jogo. Diversas imagens, informações sobre a Master League, sobre o Maestrelato. E sobre o eFootball não funcionando dessa forma. A Konami não liberou absolutamente nada, apenas os vazamentos estão tendo no stand, que eu já trouxe pra vocês, que deixou claro que não tivemos muitas modificações. E acredito que, mesmo assim, eles poderiam liberar algum trailer pra causar algum determinado hype no pessoal, né, rapaziada? No pessoal, ou pelo menos falar sobre a Master League, já que a gente tá se aproximando, né? Talvez, não sabemos que eles não falaram nada, mas talvez tá se aproximando um pouco mais da chegada da Master League, né, cara? Eles poderiam falar alguma coisa, por que não, né, mano? Só que o Renan Gawane falou aí, como vocês sabem, parece que não teremos nada do eFootball 2024 nessa semana. Nem na Gamescom que vai rolar, né, cara? Que a gente tinha esperança de receber algum conteúdo na Gamescom do jogo, que seria, pelo menos, o mínimo, considero eu, né, rapaziada, de estar chegando. E nem na página oficial da Konami, ou seja, nada, não vai ter nada que será falado sobre o eFootball 2024. E eu acho bizarro, como eu falo pra vocês, esse tipo de marketing da Konami vazou algo, sim. Só que foi algo que eu não considero algo grande também, que ia se assemelha ao Barcelona. Como você sabe, alguns anos atrás a gente tinha essa parceria com o Milan, essa parceria premium, né, cara? Que deixava o jogo, o time genérico no FIFA, e talvez tenhamos o retorno dessa parceria, já que o próprio Milan possuiu em suas redes sociais algumas imagens com o logotipo do Pro Evolution Soccer, né, rapaziada? Então, talvez isso seja um indicativo de que voltaremos a ter essa parceria, depois o Milan acabou retirando as imagens dessas redes sociais, porque ainda não houve o anúncio oficial dessa parceria. Mas, aparentemente, esse foi o vazamento que o Milan acabou disponibilizando acidentalmente, né, cara? Acidentalmente. Mas sobre o jogo, é claro, talvez na esperança da gente receber... Cara, pra mim, eu penso, olha, vai chegar em agosto, vai chegar... Falta um mês pra o eFootball 2024 chegar, basicamente. E eu não consigo acreditar na minha cabeça que até o jogo lançar, a Konami não vai lançar absolutamente nada do jogo. Não vai liberar nenhum trailer, né, cara? Por mais que o trailer seja simples, né, velho? Não vai liberar nenhum trailer, não vai liberar nenhuma informação, nenhuma entrevista falando sobre o jogo, nada no seu site oficial. Eu não quero acreditar que isso vai acontecer, mas a cada dia que passa, parece que a gente não vai ter absolutamente nada, né, cara? E é claro, que pra muitas pessoas falam, ah, mas isso não importa. O que importa é o jogo ser bom. Cara, se eles estão fazendo exatamente isso, de não liberar absolutamente nada, é porque exatamente o jogo não vai ter novidades, né, rapaziada? O jogo não vai ser top, não vai ser melhorado, né, cara? E se fosse pra chegar alguma novidade, creio eu que eles iriam disponibilizar com antecipadamente, né, cara? Com antecedência. Porque não faz sentido eles ficarem segurando notícia pra só quando o jogo sair a gente perceber na hora que tá jogando, né, cara? Se eles não tão falando nada, e se essa semana, e quem sabe a próxima, eles não vão falar absolutamente nada do eFootball, creio eu que é porque não vai ter nada. Eu não falo de trailer, tá, rapaziada? Eu falo, é, quando eu me falar sobre o jogo, ou seja, é, liberar alguma coisa sobre o jogo, falar sobre, é, algum mecanismo, falar sobre alguma coisa, né, cara? Pelo menos liberar alguma publicação que remete ao eFootball24 nas redes sociais. Não falo nem de liberar um trailer top, né, cara? Pelo menos alguma coisa que fala, realmente, não, eFootball24 tá vindo aí, e pode ser um jogo que vai dar esperança para os fãs, mas nem isso vai ter, tá, rapaziada? Infelizmente, é isso que vai acontecer, creio eu que não vai ter absolutamente nada, talvez uma semana antes do jogo lançar eles liberem um launch trailer só pra falar que o jogo vai lançar, algo de um minuto, e o jogo sai e fica por isso mesmo, né, cara? Que é isso que vai acontecer, tá, rapaziada? Que não tô falando pra vocês. Esses são os últimos vídeos de fútbol, tá, cara? Até porque eu não jogo em Football23, creio eu, muito dificilmente eu vou jogar em Football24, só com a Master League, talvez, né, cara? E traga aqui pro canal. Mas talvez a gente retorne, sim, com o PES 2021, o que vocês acham? O que vocês pensam disso, rapaziada? Eu tô lembrando aí, mano, deixa aí nos comentários o que você sugere, tá, pra gente estar trazendo, pra gente estar trazendo aqui relacionado ao eFootball, ao PS, eu quero muito saber a opinião de vocês, tá, o que vocês assistiriam, o que vocês gostariam de acompanhar, fechou? E tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo aí, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve no canal, vou ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e falou!